O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sou imperatriz O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sou imperatriz Chega a nação leopoldinense Agora, e no amor, e na graça, e no talento Estou de imperatriz Gira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, é um caricário do Bicentenário do Museu da Sol Gira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, é um caricário do Bicentenário do Museu Nacional Onde a luz inspira a poesia, a cultura irradia O cantar da imperatriz É um palácio, é moldura a beleza Abrigou a realeza, patrimônio é raiz Que gemidou e floresceu lá na colina A obra-prima viu meu Brasil nascer No anoitecer, dizem que tudo bem a vida A paisagem colorida, deslumbrante de viver Bailam meteoros e planetas Dinossauros, borboletas, brilham os cristais O canto da cigarra em sinfonia Ele lembrou aqueles dias que não voltaram já mais Boatier, do canarara Quero, quero ver, ouça a vitrada Os tambores ressoaram Era um ritual de fé para o rei de Calmer Boatier, do canarara Boatier, do canarara Quero, quero ver, ouça a vitrada Os tambores ressoaram Era um ritual de fé para o rei de Calmer Para o rei de Calmer A brisa, a brisa me levou para o Egito Onde o sorvejo lindo da cantora de Amon Eboa sobre a lua e o sereno Perfumando a deusa bem sem jamais sair do tom Mara, jacarajá, ororó Em cada campo um herdeiro de luzia Faltam xixi, músicas Sobram pelas grifas, linda melodia A luz dourada do amanhecer As princesas deixam no jardim Os portões se abrem para o lazer Vivas ganham ares, encontros populares Decretam que aqui derrubam-se Tira a coroa Tira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz É o velicário do Bicentenário do Museu Nacional Tira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz É o velicário do Bicentenário do Museu Nacional Onde a luz é Onde a luz inspira poesia A cultura irradia A cultura irradia, cantada imperatriz É um parraço, evoltura, beleza A brigoa realiza, patrimônio é raiz Que gemido Que gemido e floresceu lá na colina A obra-prima viu meu Brasil nascer No anoitecendo Sempre tudo tem a vida A paisagem colorida Resultante de viver Bairros, meteoros e planetas Dinossauros, borboletas Brilham os cristais O canto, a cigarra e sinfonia Renembrou aqueles dias Que não voltaram de amor Hoje Boatier Tugando a nada Quero, quero ver Ouça pintada Os tambores ressoaram É o ritual de fé Para o rei de Calmer Para o rei de Calmer Boatier Tugando a nada Quero, quero ver Ouça pintada Os tambores ressoaram É o ritual de fé Para o rei de Calmer Para o rei de Calmer A brisa A brisa me levou para o Egito Onde o sol fez o lino Da cantora de Amon É como, é como Reboa sobre a lua e o sereno Perfumando a desavena Sem jamais sair dos bons Marajó, carajá, ororó Em cada canto um herdeiro de lucia Faltas, xixi, musicas Sobram pelas climas Linda melodia Lindo a melodia A luz Dorado Amanhecer As princesas deixam o jardim Os montões se abrem pro lazer Vivas ganham ares Vem com os populares Vem com os populares Vem com os populares Vem com os populares Tira a coroa Da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americano e centenário do Museu Nacional Gira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americano e centenário do Museu Nacional Vai no talento, Imperatriz!